Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. SMG1008B SinoA e 8FXO, oferece uma solução IP, que funciona com equipamentos de telefonia tradicional existente. SMG1008B SinoA e 8FXO, é utilizada para conectar telefones IP a um analógico central, para integrar aplicações de rede PBX hospedado, para estender as capacidades do PBX para filiais, e da integração de diferentes funcionalidades de voz, e processamento de chamadas no ambiente de rede LAN ou WAN. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.